Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês dois perfumes que chegaram pra mim que eu estava muito animada pra receber. Muito obrigada por ter me mandado o In The Box. Gente, o In The Box lançou dois perfumes. Eu fico ainda mais animada quando tem lançamento da In The Box. Por quê? Porque, gente, não tinha cupom de desconto e agora tem. Não sabemos por quanto tempo, mas vamos ficar felizes, né? Com o hoje, com o presente. Temos cupom de desconto agora no site da In The Box. Eu vou deixar passando na tela. O site da In The Box, algumas pessoas às vezes não encontram porque coloca In The Box só, né? É In The Box Perfumes. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Quem quiser ir direto pro site, sem medo de cair no site errado, é só clicar direto no link que eu deixo no box de informações. E temos o cupom de desconto que está aí passando na tela pra vocês. Eu também deixo no box de informações. Os perfumes da In The Box vêm com o celofane. E eles lançaram esse aqui, Fleur Imperiale, que eu estava bem animada. Por quê? Vou falar com vocês enquanto experimento, tá? Essa é a caixinha super reforçada. Eu gosto de falar e exaltar quem faz a caixinha reforçada, assim. Porque eu já tive uns perfumes, né? Porque eu acho que era Paris Elysees. Que, gente, a caixa era tão molenga que ele caía por baixo. Então eu gosto de caixinhas, assim, reforçadas. Vamos sentir a fragrância. Eu vou falando pra vocês por que eu fiquei animada com esse aqui. Eita, que a tampa não pode pegar pela tampa que não cai, não. Bom, eu sei que não é o ideal experimentar assim, né? Mas o que é mais primeiras impressões que a gente faz, enfim, né? Muita gente borrifa na caixa. Eu não uso caixa, né? Eu tiro. Então tudo bem eu borrifar na caixa. Mas se você guarda o perfume na caixa, eu não acho legal. Depois você vai colocar o perfume aqui, ó. E vai zoar a etiqueta. Não é o ideal. Esse perfume, ele é inspirado no Issey Miyake feminino. Gente, esse perfume é uma menina que trabalhou comigo na Unimed. Tem muito tempo, eu nunca esqueci. Porque quando o cheiro marca muita gente, a gente não esquece, né? E ela era louca nesse cheiro. Parece que alguém usava o masculino e ela ficou louca querendo o feminino. Porque o masculino era muito bom. Realmente o masculino é muito famoso, né? Eu não sei se em The Box lançou o masculino também. Mas enfim. E ela ficou louca nesse perfume. E, gente, ela usava e tinha um cheiro tão bom. E parecia que o universo, dizem que é isso, né? Tipo assim, ninguém fala de determinada coisa. Aí você descobre aquela coisa que você nem sabia que existia. Do nada, o universo começa a falar daquela coisa. Do nada, um monte de gente começou a comentar sobre esse perfume. Vocês começaram a me perguntar se eu tinha algum contratipo. Gente, não existe na minha coleção gigantesca um contratipo desse perfume. É o primeiro. E eu não tenho o original, mas eu já experimentei demais o original. Eu acho que eu tenho até decante aqui. Eu tenho uma necessaire lotada de decante. Qualquer coisa eu pego o decante e faço uma resenha pra vocês. Comparando, né? E tal. Similaridade, fixação, projeção, nananã. Com o original. Mas eu não me lembro se eu tenho. Mas eu acho que eu tenho. Enfim, gente. Pra mim, ele é um perfume que dá pra você usar no dia a dia. Porém, assim como todos os perfumes da In The Box que eu já experimentei até hoje. É muito forte. Então você tem que passar pouquinho. É uma marca que te ajuda a economizar o seu dinheiro. Porque você dá poucas borrifadas. E projeta bastante. Ele me pareceu bem forte. Ainda não testei na pele, né? Acabei de abrir aqui junto com vocês. Mas ele me parece forte. É o tipo de perfume que exala. E geralmente rende elogio. Não sei porquê. Sabe aquele perfume que foi criado e agrada muito? Sabe? Que veio pra agradar? Tipo o Doce Agabana Light Blue. Todo mundo gosta. Ninguém que não gosta do Doce Agabana Light Blue. Sabe essa vibe de perfume? É a vibe dele. Luma, então, ele é parecido? Não. Tô falando a vibe. Vibe de agradar todo mundo, sabe? Mas eles têm algumas coisas em comum, ao meu ver. Os dois são frescos, limpos, florais, com nota de fruta, assim, no fundo, que eu acho que deve ter algum limão, alguma coisa que, se não tiver, alguma flor que me remete a isso. Eu vou fazer resenha pra vocês. Vou ver com calma as notas. Vou testar na minha pele. Vamos ver se a Eder vai elogiar ou se ele vai reclamar. Geralmente, os homens gostam muito dessa fragrância nas mulheres. É um perfume que, na minha opinião, traz uma certa elegância, mas dá pra você usar no dia a dia, dia boa, sabe? Mas sabe aquele perfume pro dia a dia que você é anotada? Porque muita gente acha que perfume pro dia a dia é aquele perfume sem graça, que passa despercebido e ninguém nem liga pra ele. Não. Tem perfume que dá pra você usar no dia a dia. Ou seja, faça frio, faça sol, ambiente aberto ou fechado. É aquele perfume que as pessoas sentem, mas não enjoo, não incomoda, sabe? Então, não que ele seja bobinho, mas é uma fragrância gostosa que dá pra você sentir sem se incomodar. E aí dá pra usar como assinatura em qualquer ambiente, em qualquer ocasião. Dá pra usar no dia a dia. Pra mim, essa fragrância é nessa vibe. Porém, eu tenho muita cautela com perfumes da In The Box, que geralmente são muito fortes. Então, se você tá acostumada aí, 35 borrifados, tá uma moda louca hoje em dia. Não, porque pro perfume exalá tem que dar 35 borrifados. Não, vocês tiraram isso. Vocês devem estar usando perfume água de chuchu, bem fraquinho, pra ter que dar 34 borrifadas. Gente, para. Não sei quantas camadas de perfume, não concordo. Enfim, se vocês conhecessem a qualidade da In The Box, vocês não iam gastar tanto perfume assim. Tem necessidade de tomar banho, gente? Pelo amor de Deus. Pra mim, In The Box, 5 borrifadas. Não mata. Tem perfume que duas. Delicious Vanilla, por exemplo, que é esse perfume aqui que eu amo, doce melado. Duas borrifadas de bom tamanho. Isso não deu uma borrifada só. E ele vai exalar e as pessoas vão sentir. Então, assim, In The Box que é bem forte, que ajuda você a economizar o seu dinheiro gastando pouco do perfume e exalando. Eu acho que pouquinhas borrifadas. Mas eu vou testar e vou falar pra vocês com calma. E esse aqui que é o My Duality. Não sei se é assim que se fala. Eu já vi com aquele inspirado. Estou muito animada porque eu tenho decante. Amei. Já contei essa história pra vocês. Mas eu não tenho perfume. Gente. Ai, In The Box. Tomara que esteja parecido, hein? Nunca experimentei um perfume da In The Box que fosse inspirado e não fosse parecido. Não é possível que justamente nesse aqui não esteja parecido. Que eu amo. Vou borrifar na caixa aqui. Como eu falei, eu não uso a caixa. Muita gente borrifa na tampa também. Não acho legal. Depois você guarda a tampa aqui. Aí vai molhar tudo isso aqui. Vai corroer. Não é legal, gente. Borrifa no papelzinho na pele. Eu vou borrifar na caixa porque eu não vou usar a caixa. Ai, gente. Não acredito em The Box. Em The Box às vezes. Hum, salivando. Antigamente eles davam um spoiler, né? Do que vai lançar. Hoje em dia não, meu bem. Uma tacada só do nada. Você vê, uou, lançou. Você fica, ui? E, gente, mesmo nós sendo, né? A gente sendo youtuber. Não é certeza que a gente vai receber aquele perfume. Às vezes eles não mandam. Esquecem. A gente... Eu fico com vergonha. A gente teve perfume que eles não mandaram. Eu não pedi, não. Fiquei com vergonha. Então, assim, né? Eu fiquei torcendo para eles me mandarem. Cara, isso aqui é muito bom. Ele é inspirado no Prada Paradoxo, que eu amo. Eu falei para vocês que eu acho a embalagem do Prada Paradoxo frasco horroroso. Ridico. Muito feio. Ai, muito feio. Gente, para. Ele é feio. A cor é feia. A tampa é feia. Eu acho que ele é muito feio. Acho feio. Meu gosto. Não compraria para botar aqui exibindo. Porque ele é feio. Mas ele é muito cheiroso. Eu fiquei com uma raiva. Porque eu falei, gente, o perfume é cheiroso demais. Eu vou acabar comprando esse frasco feio porque ele é muito cheiroso. Não vou precisar mais. Porque a Indebox lançou, meu amor. E agora eu não preciso mais do original. Muito obrigada, Indebox. Por me livrar desse frasco feio. Mas que cheiro bom. Caraca, adorei. Nossa. Ó, eu estou gravando vários vídeos hoje. Então eu já estava em mente subir hoje e usar um outro perfume. Tomar um banho e usar um outro perfume. Mas já mudei de opinião, entendeu? Já está friozinho aqui. Esse daqui vai super combinar. É esse aqui que eu vou usar. Vou subir e vou usar. Ai, não dá para você parar de cheirar. Ai, sai, caixa daqui. Senão eu não vou conseguir falar. Não vai ficar só cheirando. Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou testar na minha pele. Estou bem otimista que ele vai fixar o dia todo. Sério. Tem uns perfumes que só sai lavando. Gente, eu usei dois perfumes. Eu vou aproveitar. Porque eu estou falando do Indebox. Eu usei dois perfumes esses dias. Esses dois aqui. Ai, meu Deus. Senhor. Ainda bem que eu segurei. Segurei pela tampa. E olha que a tampa fixa bem. Eu é que não fechei bem ele. Eu usei Lumiere Chante. Que vocês sabem que é o meu favorito da linha. Da linha autoral da Indebox. E eu usei esse aqui. Sucrejo Tux. Não sei se eu estou falando certo ou não, tá? Printa aí se você quiser comprar lá no site. Que para mim ele tem muito cheiro de shampoo. Assim, uma vibe patricinha. Gente, eu usei os dois juntos. Gente. A combinação ficou top. Para. Eu usei os dois juntos. A combinação ficou muito boa. Essa linha da Indebox. É uma linha que eles fizeram no início. Para você misturar mesmo. E criar novas fragrâncias, né? Na época eram só quatro. Agora acho que são seis. É o laranjinho, o vermelhinho. Eita. Não, eram só duas. Agora são quatro. É isso. Eu não sei se ainda dá para ficar misturando. Eu sei que eu misturo. Que eu peguei essa onda de misturar. Gente, ficou muito boa a mistura. Só que eu morrifei no meu cabelo. Gente. Eu lavei o cabelo. Sério. Eu passei o shampoo no cabelo. Tirei. Passei outro shampoo. Que às vezes eu tenho essa vibe. Não sei nem se pode fazer isso. Que de cabelo eu não entendo muito. Mas. Às vezes eu faço isso. Passo um shampoo. Enxá-lo. Enxá-lo. Passei um shampoo. Depois passei outro. Depois voltei naquele primeiro. Não era para ter ficado cheiro nenhum de perfume no meu cabelo. Porque eu lavei muito bem meu cabelo. Para. Ainda passei condicionador. Máscara. Continuei exalando dois dias no meu cabelo. Dois dias. Gente. Eu lavava o cabelo. Não saía. Até meu esposo falou. Caraca, Luma. Não saía o cheiro, meu amor. Grudou no meu travesseiro. Sei que a casa toda ficou com o cheiro desse perfume. Luma, que perfume é esse? Eu que criei. Desculpa, mas ninguém vai poder copiar. E meu esposo elogiou. Era esses dois juntos aqui. Agora, qual eu dei mais borrifada? Qual eu dei menos borrifada? Se eu dei borrifada igual? Não faço a menor ideia. Não me lembro. Nem eu vou saber fazer esse cheiro de novo. Mas, enfim, gente. Os perfumes da Indebox geralmente grudam muito. Estou muito feliz com esse aqui. Eu espero que ele grude também. Nossa. Ai, eu esperei tanto por esse momento. Alguma marca assim, sabe? De qualidade. Contrato de palparada. Paradoxo. Muito obrigada, Indebox. Às vezes eu acho que Indebox lê meus pensamentos. Eles lançam os perfumes que eu queria muito. Ai, obrigada, Indebox. Muito obrigada. Eu amei. Eu vou usar na minha pele. E depois eu volto aqui com resenha para vocês. Não dá para fazer resenha agora, né? Acabei de tirar da caixa. Não tem como eu saber tempo de fixação, projeção. Se realmente vai ficar igual. Essas coisas só com o tempo testando na pele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá no site porque as novidades já estão lá. Também tem lançamento de masculino. Fica a dica que o Dia dos Pais está aí. Aproveita. Comprar o seu perfume. Comprar o seu marido também. Do seu pai. E você dá desculpas de que... Comprou para todo mundo. Aí pegou um zinho para você também. Né? Aproveita. O Dia dos Pais está chegando. E tem cupom de desconto. Não sei até quando. Mas enquanto estiver, aproveita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.